Boa tarde, hoje é quinta-feira, 18 de janeiro e a uma e meia da tarde está no ar o Agora Notícias. Quem passava pela Niterói Manilha na noite de ontem tomou um susto por conta de uma tentativa de arrastão. Quem seguia ali no sentido de Itaboraí, na altura do Boaçu. Os policiais, os motoristas, por conta da confusão, chegaram a voltar na contramão para tentar fugir do que eles nem sabiam muito bem o que estava acontecendo. Os policiais do 7º Batalhão estavam fazendo um patrulhamento ali próximo do local e conseguiram intervir. Não houve prisão dos assaltantes, mas eles conseguiram dispersar e não houve registros de feridos nem de pertences roubados. Quem vai falar com a gente sobre esse caso é a nossa comentarista de segurança pública, Bruna Sotero. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Bruna. Bruna, um caso aí em que os policiais conseguiram acabar com a confusão. Que análise a gente pode fazer desse caso? Sim, é um exemplo da ação da polícia. A polícia estava presente. A polícia estava próxima e pôde dar uma pronta resposta. Isso é muito importante até para a população se sentir mais segura. A questão da polícia estar no alívio agora, estar no lugar certo, no momento certo. Foi essencial para não ter nenhum tipo de ocorrência. Mas, e ainda assim, a população ainda ficou meio confusa, sem saber o que estava acontecendo. Mas, assim, a gente pôde perceber com essa ação que foi um excelente exemplo da polícia estar por perto e poder intervir o mais rápido possível. Obrigada, Bruna. E a população de Niterói lotou os postos de saúde em busca da vacina contra a febre amarela na manhã de hoje. Isso por conta do caso, da confirmação da morte de um macaco encontrado no Fonseca, zona norte de Niterói. A repórter Marcela Freitas compareceu a alguns postos de saúde da cidade e conta para a gente como estava o clima por lá. Helena, estivemos hoje no município de Niterói, onde a confirmação da morte de um macaco por febre amarela e a suspeita da morte de um outro animal em Viçoso Jardim provocou uma verdadeira corrida aos postos de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 8 mil doses já foram aplicadas somente este ano. O município está abastecido com 50 mil doses que recebeu na última segunda-feira. 38 postos aqui do município estão fazendo a vacinação. Diogo, por que você resolveu tomar a vacina da febre amarela agora? Porque teve um caso aqui, né? Um caso macaco, eu fiquei sabendo e prefiro me prevenir, né? A reação que você tem, os primeiros sintomas você nem sabe. E aí quando vai saber já é bem grave. E a senhora não conseguiu essa autorização hoje? Não, porque eu não consigo nem falar com ela, ela não para. E a senhora me falava que está indo para Nova Iguaçu e está com medo? Com medo. Eu vou quarta-feira para o hospital da Pó. A Marcela também foi ao Horto do Fonseca. A área ali é muito frequentada pelos moradores da Zona Norte, quem leva as crianças para passear, quem gosta de andar de skate, quem gosta de caminhar e os relatos por lá são de preocupação. Maria dos Anjos, você é moradora aqui do Fonseca. Ao saber que morreu um macaco aqui na região, a senhora fica com receio de vir até o Horto? Não, tem que fazer a gente proteger, né? A senhora tomou a vacina? Eu também, só que não tomou a vacina. E qual foi a estratégia que a senhora adotou para vir hoje aqui ao Horto? Ah, eu só me lembro, meu marido está ali para vir aqui, né? Passar um repelente. O senhor é síndico aqui do condomínio, né? Sim, o condomínio Lopes da Cunha 1 e 2. Sim. Ao saber da morte desse macaco aqui na região, quais serão as provisências tomadas, seu Jair? Ó, imediatamente, eu vou dar um comunicado interno para que as pessoas fiquem cientes, né? Eu mesmo estou alarmado agora, você que está me trazendo essa notícia. Até então, nós não sabíamos que tinha acontecido algo, né? Desse montante aí, que é um problemão, pra gente é um problema sério, é a saúde da gente, né? É a vida da gente que está em jogo. A gente tem que tomar um tipo de rato. Vamos canalizar essa preocupação em prevenção, né, gente? Se você ainda não está imunizado, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Niterói tem 38 postos de vacinação, São Gonçalo tem outros 18. Você pode conferir a lista completa dessas unidades no nosso site, que é oasangonçalo.com.br. É importante que a gente esclareça também que a doença é transmitida somente pela picada do mosquito, tá bom? Não há contágio por conta dos macacos infectados, tem rolado muitos boatos, muitas informações confusas nas redes sociais. Gente, o fato dos animais terem morrido só significa que o vírus está circulando nessas regiões, tá bom? Você não precisa se preocupar com os micos, com os macacos que tem aí na sua vizinhança. Os sintomas de febre amarela são dor no corpo, febre, dor de cabeça, calafrio, náusea, vômito, muita coisa até que a gente associa a outras doenças. Mas fique atento também à pele e olhos com sinais de amarelamento e há hemorragias no nariz, no estômago, no intestino, na gengiva e na urina. Se você perceber alguns desses sintomas, procure atendimento médico. E daqui a pouquinho, às duas e meia, a Secretaria de Estado de Saúde vai realizar uma transmissão ao vivo, assim como a nossa, pelo Facebook. A ideia é poder tirar dúvidas de vocês, internautas, sobre a doença, tá bom? Então, fiquem atentos aí. O Facebook é facebook.com barra governo do Rio. Às duas e meia, você pode fazer as suas perguntas que terão especialistas da Secretaria para poder te auxiliar, ok? Eu agradeço vocês que estão acompanhando a gente, agradeço a audiência. Se tiver alguma dúvida também, deixa aí se a gente puder responder. Se tiver sua sugestão de pauta, se tiver reclamações a fazer, pode ficar à vontade que o espaço é de vocês. E quem tem de 18 a 29 anos e não pôde concluir o ensino fundamental, tem uma chance agora de começar 2018, né? Voltando para a sala de aula. O programa Pro Jovem Urbano aqui em São Gonçalo já está com matrículas abertas. As matrículas foram abertas hoje e se encerram no final de fevereiro. Os interessados devem procurar as seguintes unidades. Colégio Municipal Castelo Branco, no Boaçu, o Estefânia de Carvalho, no Laranjal e também a Escola Municipal Visconde de Sepitiba em Nova Cidade. O atendimento para essa matrícula nessas unidades, você deve procurar a secretaria, né? De cada uma. Ele funciona de 8 às 14 horas. Quem não tiver como comparecer lá nesse horário, pode ligar no número que está aí na sua tela, 2199-6527 e obter mais informações, tá bom? 2199-6527. E ainda falando em educação, as notas do Enem já saíram, não é mesmo? Mas fique atento porque o Ministério da Educação antecipou a data da inscrição no SISU. Então agora a data começa na próxima terça-feira, dia 23, e vai até o dia 26 de janeiro. É um período curtinho que você vai fazer o seu login e vai escolher o curso para a vaga que você quer concorrer. E outra questão importante é que quem vai prestar o exame nesse ano de 2018, as datas também já estão disponíveis. Anota aí. O edital será publicado no dia 21 de março, no mês de abril. Haverá o prazo, né, para o pessoal que vai pedir isenção da inscrição. Em maio do dia 7 ao 18 acontecem as inscrições e as provas serão aplicadas no dia 14 e 11 de novembro, tá ok? Você pode conferir o calendário completo na nossa edição impressa de amanhã. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Lembro que amanhã nós estaremos aqui de volta a 1h30 da tarde com as dicas do final de semana que a nossa amiga Daniela Scafo vai trazer com certeza muita coisa boa aqui na nossa região, tá bom? 1h30 da tarde aqui no Facebook do Jornal São Gonçalo o Agora Notícias trazendo tudo o que acontece aqui na região. É aqui, é agora. Tchau, tchau.